Os jogadores espalhados pela linha fronteirista grande área, autorizado, levantou, vou agora para o Esturinho, visou o gol, gol! Esturinho, o dono da camisada de número 8, para delírio, para alegria, para o sorriso da torcida pobrezinha, para o desfraudar de milhares e milhares de bandeiras ao viver-lhes pelas dependências do Estado Municipal de Pacaembu. Está aberta a contagem, o garoto do placar está apontando, aos 12 minutos e 15 segundos da etapa primeira, um para o Palmeiras, Esturinho, camisada de número 8, zero para o Cruzeiro, Copa Brasil 68, bandeirantes em cobertura total, a fotografia do lance, na voz de João Sanformen. Um gol de craque de escurinho, dominou no peito, baixou na terra, de pé direito, na saída...